No paraíso vou viver com Deus Onde Jesus será o rei E toda angústia ali esquecerei O amor, a paz de Deus reinará ali Então assim serei feliz Um corpo santo de glória eu terei E nunca mais irei chorar As lágrimas de tristeza e dor O amor, a paz de Deus reinará ali